Boa noite, amigos do Vida Além da Vida. Hoje nós vamos falar sobre passe e magnetismo com Dona Nena Galves e com o Dr. João Cosmiscas. Boa noite. Boa noite. Dona Nena, no passe, há influência do magnetismo? Existe o médium. O médium tem magnetismo. O perispírito é um corpo entre o médium e o espírito. O espírito está atuando no médium. É lógico que esteja uma ligação entre o espírito e o médium. Então, no passe, há aquilo que o médium coloca da parte dele, mas o que o espírito também põe através desse contato com o médium. Com o médium. E, Dr. João, o que diz a medicina sobre o magnetismo como recurso terapêutico? Bem, quando nós falamos de uma determinada ciência aqui na Terra, há de se entender que essa ciência, ela envolve certos aspectos que são limitantes do ser humano. Quando alguém diz assim, ah, porque os cientistas falaram que isso é assim e está acabado. Não, a resposta que se tem é através de uma pergunta. Por acaso, a ciência deu a sua última palavra a respeito de tudo? Ela sabe tudo e desenvolve tudo? Não é verdade. Então, nós temos as forças chamadas elementos naturais. Quais são os elementos naturais? São as chamadas leis naturais, que governam a parte material e a parte espiritual ou moral. As leis naturais, que são leis divinas, perfeitas e derrogáveis, nós temos dentro das leis divinas as leis da matéria e as leis morais. Sim. Quais são as leis da matéria conhecida? As chamadas forças da matéria. Nós temos a lei da gravidade. Nós temos o magnetismo. Sim. Nós temos as forças atômicas da periferia, chamada força nuclear fraca, e a interna do núcleo, chamada força nuclear forte. Ainda que eu não acredite nas chamadas leis da matéria, ela não deixa de existir. Porque se eu não acreditar na lei da gravidade, se eu jogar uma pedra para cima e falar, não acredito na lei da gravidade, não sair de baixo, ela vai me cair na cabeça. Então, não é porque eu não acredito numa lei que ela não existe. O magnetismo existe. E ele faz parte das leis da matéria. Interessante. Isso não é crença. Isso é ciência pura e absoluta. Mas como que isso chega em termos da aceitação do magnetismo dentro da medicina oficial? Antigamente, nós não conhecíamos todos os elementos que nós temos os recursos. E queira ou não, como toda ciência, a medicina também vive o caminho mais fácil. O rio corre pelo caminho mais fácil. É aquele momento da medicina em que surgiu a cirurgia, surgiu os elementos químicos. Sim. E as pessoas passaram a endeusar e utilizar mais frequentemente, e transformaram pelo número e pelo poder político e econômico, aquilo ali como a medicina oficial. Mas ninguém nega a existência da homeopatia. A homeopatia, ela é fundamentalmente o que nós chamamos de uma medicina magnética. Ou uma medicina que não há dito química. Ou seja, ela trabalha com os elementos magnéticos, seja dos seres vivos ou inanimados. Mas foi Hahnemann, que exatamente, aliando a ciência e a nova descoberta, que foi quem mais ativou o passe. Então, Hahnemann utilizava o passe. Hahnemann utilizava o passe. Tanto é que era comum na época de Kardec, né, Dona Nenê, estudar o magnetismo. Porque diz assim, mas Kardec não fala sobre o passe. Exatamente, porque não fala diretamente o nome passe, que é a maneira como se utilizavam as mãos, aonde podia se expressar o magnetismo, não é? Sim, mas hoje já existem estudos dentro da medicina chamada oficial sobre a imposição de mão. E não se nega o benefício em todos os estudos, mostra que a imposição de mão deu o nome que quiser, mas é o passe. É o passe. Mas uma não anula a outra, né? De maneira nenhuma. Esse é o problema. Não existe. Nós somos um ser com corpo físico. Sim. E nós somos um ser espiritual. E sabendo que o corpo físico, que é chamado matéria, ele obedece às leis da matéria, então ele obedece ao mecanismo do magnetismo. E sabendo mais ainda, como Rutherford colocou, que a matéria não existe, onde estão os materialistas, onde ele mostrou que o átomo, ele é composto de buracos, ele é composto de forças atômicas, ele é composto de forças magnéticas e elétricas. E ele diz assim, tudo que vocês chamam de matéria, nada mais é do que ondulatória eletricidade. Então, a matéria, ela se submete ao magnetismo e ainda que eu não acredite, ele existe. E dona Nená, dá para estudar o espiritismo sem levar em conta o magnetismo? E por que não levá-lo em conta? O espiritismo ensina que se estude. E como disse o doutor João, se ele, Kardec mesmo, estudou. Ora, ele existe, nós temos que estudá-lo. Saber o porquê, o que existe, o que se pode fazer. Estudar espiritismo sem estudar magnetismo? Claro que se pode, mas se deve estudar também. Para compreender melhor. Para compreender melhor. E não dizer, ah, não, porque só magnetismo é válido. Ou só o passe, eu não preciso, o médium tem magnetismo. É o espírito que dá. Ora, mas se o espírito não precisa do médium, então ele vai pegar o doente no leito, num outro lugar sem o médium. E o doente precisa dessa vibração também do encarnado, né? Exatamente, então deve-se estudar também, sim. E doutor João, o magnetismo é igual para todos, como lei? Como que é isso? Tem uns que tem mais, uns que tem menos. Nenhum, nenhum. O espírito André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele esclarece muito a respeito da mente e das suas formas de adoecer, ou ela se melhorar e se curar. Jesus foi extremamente claro ao dizer que o homem só terá solução quando ele for médico de si mesmo. Aí demanda que a sua produção mental é protetora ou deletéria a ele mesmo. Então, André Luiz nos diz, assim, que não existem duas mentes iguais, consequentemente, não existem dois cérebros iguais. E diz mais, que o padrão vibratório magnético de cada um é como se fosse uma impressão digital. Olha, que interessante. Quer dizer, a força é universal, mas a maneira como cada um absorve essa força... É da vontade. Nós vamos chegar lá, Dona. Do departamento vontade. Nós vamos chegar lá. Ou seja, o magnetismo é uma obrigação que a gente tem, é um relacionamento que se usa, mas fundamentalmente é uma produção individual. Como se fala hoje em dia, nós somos únicos. Nós somos criados individualmente. Nós somos iguais no aspecto, mas funcionalmente nós somos únicos. E, Dona Nena, a senhora está falando num ponto interessante sobre a vontade, né? Tanto no magnetismo como no passe. Qual é o papel da vontade nesses termos? Ativar essa parte. Porque assim como, por exemplo, na mediunidade, o teor de mediunidade, nós diríamos o grau, a intensidade, no magnetismo também. Há pessoas que têm uma intensidade maior do que outras. Nós vemos como, por exemplo, o líder. O líder sempre tem um magnetismo muito grande. Ele consegue atrair, envolver, deslumbrar, cativar. Então, isso se chama o magnetismo na voz, no olhar, nos gestos. Tudo nele faz com que ele se torne mais persuadivo, mais atraente. E no caso do passe, por exemplo, desse médium que está aplicando o passe, é maior? É maior, porque ele tem vontade de curar. Ele quer fazê-lo. No que ele impõe a mão, essa vontade de ter faz com que ele se alie ao espírito. E é aquela combinação perfeita de atuar como intermediário. O espírito usa o magnetismo do passista. Acho que entra aí fé e vontade, né, dona Nena? Fé, vontade, evangelização. O papel da fé no passe. O papel da fé, da vontade, da evangelização. Quando o magnetismo for bem estudado, dentro das leis morais, nós vamos resolver estudar melhor aqueles processos dito milagres. E a pergunta é justamente essa. No caso do magnetismo, qual a influência da nossa moral? Então, dona Nena falou muito da vontade. Nós devemos diferenciar dois elementos que se confundem muito. Um é chamado desejo, o outro é chamado vontade. O desejo é físico. Quando uma mãe pergunta para um filho, qual o seu desejo de um determinado alimento? De uma determinada comida? Ela falou a realidade. É físico. A vontade é mobilizadora, como diz dona Nena. E dentro do magnetismo, como a dona Nena também começou, ele é o direcionador, ele é o impulsionador. A vontade é que modifica isso, que alavanca. Alavanca. E sendo que o magnetismo, ele obedece a um determinado padrão, em que nós chamamos de padrão vibratório, de cada um, ele se divide em uma intensidade variável, que nós chamamos ondas longas, aqueles de baixa intensidade, de baixo poder de penetração e transformação. Ondas curtas, passando pelas ondas médias, como alguma coisa que mais alcance maior e de maior penetração. os homens comuns, como nós, trabalhamos em ondas longas, graças a Deus, de pequeno alcance e pequeno poder de transformação. Os espíritos mais elevados, em ondas curtas, e os mais elevados ainda, em onda ultra curta, com alto poder de transformação. Sim, então esse padrão vibratório, ele é mutável conforme a nossa elevação moral. Com a nossa elevação moral, que vai modificar o padrão de vontade. A vontade é espiritual, é mental. Por isso, quanto mais elevado em todos os aspectos o espírito, mas principalmente na moralidade, aí a sua vontade é mobilizada para o bem. É uma alavanca da vontade. O espírito faz a força para a vontade, e a vontade para o magnetismo, para atrair exatamente o que ele deseja fazer. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação C do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. E no caso da pessoa que tem um bom magnetismo, como a senhora diz, e trabalhar para o mal? Exatamente. Ela se alia a estas forças espirituais por sintonia. Se o magnetizador também não tem aquela sintonia com esses espíritos, como disse o Dr. João, mais evoluídos, ele está fascinando, despertando aquela criatura, não para o lado benéfico, mas para o lado que ele quer manipular. Então, realmente, nós vemos que isso acontece com muito magnetizador, não é? Então, o magnetizador, ele tem a energia que é característica dele. Se ele vai trabalhar para o bem ou para o mal, é outra história. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, tem uma página que cai sempre para nós, chamada Produzimos. Essa página diz assim, se você se paralisa, você vai produzir poderidão. Se você se ergue e se mobiliza para o bem, você vai produzir a divinidade, a mão de Deus, que atua ajudando o homem através da mão do próprio homem. Agora, o plano espiritual, ele deixa o ser humano agir muitas vezes por conta própria. que é o livre-arbítrio. Mas tem um momento... É porque tem que respeitar, né? Ele diz, chega também. Então, ele pode não prejudicar aquele que está sendo magnetizado, desde que ele não tenha o mesmo processo mental. O caso do passe, se eu não tiver fé, eu vou receber a mesma coisa? A mesma não, mas recebe também. Porque o mundo espiritual não vai agir? Nós não dissermos que são os dois? Ele pode agir menos naquela pessoa. Mas aquele contato que ele precisa, nós vemos quantas pessoas fazem a dita as curas sem acreditarem. Por quê? É o despertar. Então, age também. Como não? São várias facetas. E no caso, por exemplo, da casa espírita, que usa-se também a fluidificação das águas, é a mesma coisa essa imposição de mãos para o magnetismo, para magnetizar essas águas? Como é que funciona isso, doutor João? A água é um elemento natural que, com maior facilidade, devido aos seus aspectos físicos, que recebe o magnetismo. Mas outros elementos podem receber o magnetismo. Não tem jeito. Nós temos os exemplos das chamadas objetos enfeitiçados. Nada mais do que são objetos magnetizados. e não é o objeto por si só que é mal, mas a força magnética que foi colocada e imantada a ele. Assim como nós podemos ter os alimentos envenenados mentalmente por alguém que produz aquele alimento com mau pensamento e desequilibra as pessoas. Então, se a pessoa acredita que existe o objeto enfeitiçado, se existe o alimento envenenado pela mente, por que ele não acredita na água fluida? Então, no que é bom, as pessoas têm dificuldade para acreditar. Eu vi o Chico magnetizar a água e a água fica leitosa. O ectoplasma levou a garrafa ao bolo, fluidificou a água, a água de sopro. E a água é clara, limpa, ficou turva. Não turva, ela ficou opaca, cheia de ectoplasmas. A gente tem essas leis em nós, né? E não percebemos o quanto podemos fazer, né? Ele fez isso para o neto meu, que estava hospitalizado e depois para o neto da Yolanda César. Ele chegou aqui e eu disse que ele estava muito mal internado no Sabará, com pneumonia dupla. e o Chico disse, meu Deus, ainda ele disse para uma amiga íntima, meu Deus, a ligação desse neto era muito profunda, é muito profunda com o Galdes. Não pode acontecer nada com esse neto. Eu pedi a água para fluidificar, ela ficou leitosa. e ele já estava falando, era bonitinho, ele dizia assim, me dá água de cataplasma. Porque ele perguntou, que água era essa? Eu falei, é com ecteplasma do tio Chico. E ele disse, eu quero a água com cataplasma. Então, ficou aquilo assim. Mas, vimos que é a transformação da água e André Luiz fala no passe de sopro. Sim, André Luiz, quem também não, mas na verdade, na verdade, dona Neno, o mais importante é aquilo que a gente tem como lei fundamental. Não é porque nós ignoramos, ou diz o homem, eu não acredito em alguma coisa, que aquela coisa não existe. É uma questão de tempo. Sim. O elemento ignorância, ele é limitador. E o elemento orgulho impede o homem de ver a realidade. É verdade. E no caso do passe, doutor João, ele atuaria para curar doenças físicas ou as doenças da alma? Então, vamos pegar uma ciência, uma parte da medicina dita magnética, que é a homeopatia. Eu estudei homeopatia, não exerço homeopatia, mas me trato com ela também. Tá. Não como exclusividade, porque também faz parte do orgulho daqueles que não aceitam o outro lado. Tem orgulhosos dos dois lados. Mas, o que é importante dizer é o seguinte, que a homeopatia, ela classifica as doenças em chamadas funcionais, lesionais e incuráveis. O que é uma doença funcional? É um distúrbio magnético energético, funcional de um determinado conjunto celular ou órgão. Muito bem. Nesse aspecto, a medicina chamada magnética, o passe magnético, ele é imediato. Nas doenças chamadas lesionais, onde o distúrbio magnético energético foi duradouro, ou mais profundo, ou mais intenso, ela colabora sempre. E nos chamados casos incuráveis, onde o distúrbio não permite mais a recuperação à normalidade, ela, no mínimo, produz elementos sedativos e de aceitação. Ok. E, dona Nena, para terminar, por que precisamos receber o passe? Se nós já temos toda essa força, se nós já temos tudo isso no universo? Meu Deus do céu! É se nós nos encontramos imunes, que não precisamos de mais ninguém, e nós precisamos de todos. Quando um amigo, ele, desejoso de nos amparar, coloca a mão sobre um órgão nosso doente, com aquela vontade de servir, está nos aplicando um passe, nós somos beneficiados. beneficiados. Então, por que dispensar de uma coisa, que é uma doação, seria a mesma coisa, que dizer, eu não preciso de ninguém na Terra, eu sou o único e me basto. É muito orgulho, como disse o doutor João. Nós precisamos de todos, e através daquele, que muitas vezes, nos parece, que é o que menos conhece, na casa espírita, e você levantar a mão, e te dar um passe, você sente a energia dele, da cabeça aos pés. É uma troca. É uma troca de energia. Ele quer servir você, então, é importantíssimo. Eu acho, e até um exemplo, de uma pessoa, que dirige uma casa espírita, ou que tem uma tarefa, sentar na cadeira do passista, mais humilde, porque ele se sente até um rado, e você não sabe, o quanto você pode ser beneficiado. Porque ele está dando, ele se acha importante em doar. E é contra o... Você recebe uma descarga de fluidos, importantíssimo. Eu acho que aquele, que não toma o passe, porque acha que não precisa, que sozinho se basta, ele está obsedado. Dona Lena, na ciência espírita, nós sabemos que, toda alteração magnética energética, começa na mente, ou seja, no espírito, e se manifesta no corpo. Então, a doença física, ela é secundária, e não primária. É lógico. O passe trata a origem. Se ele vai conseguir recuperar os efeitos deletérios a longo prazo, é outra história. Por isso que ele se beneficia sempre, porque ele trata a origem. Por isso que a gente tem, nos centros espíritas, uma frase que diz assim, o tratamento espírita, o passe, não prescinde, não dispensa, o tratamento médico. E eu brinco com as pessoas que eu vou colocar nos hospitais, dizendo que o tratamento médico não dispensa, ou seja, não prescinde o passe. Ok. Obrigada, Dona Lena. Obrigada, Dr. João. Obrigada,